Vamos falar neste vídeo sobre simbolismo, suas variações e sobre o primitivismo na arte moderna. Olá, tudo bem com você? Eu sou Angélica Ribeiro, artista visual, e hoje eu vou falar com você sobre os movimentos simbolista e primitivista. Aproveita, já curta esse vídeo e compartilha com a galera. O simbolismo surgiu na década de 1880 com um tom espiritualista em contraponto ao materialismo da época e as mudanças tecnológicas que estavam começando a efervescer naquela época. Muitos artistas simbolistas tinham interesse em pintar o folclore campanês e também a devoção religiosa das áreas rurais, do povo que morava nas áreas rurais. Isso tudo usando formas simplificadas, cores puras e fortes. São artistas simbolistas Paul Gauguin e Emily Bernard. Mas Angélica, você falou no vídeo passado que o Paul Gauguin era pós-impressionista. Como é que ele está aparecendo agora como um artista simbolista? Pois bem, os movimentos de arte moderna ocorrem muito rápido na história. Em poucos anos eles começam, tem o auge e terminam. Muitos ocorriam ao mesmo tempo. Então é possível que tenham artistas que se encaixem em mais de um novo período. Porque ele pode ter começado e terminado um período ou ele pode ter mesclado as influências de um e do outro período já que estavam acontecendo ao mesmo tempo. É claro que sempre tem um movimento da arte moderna que determinado artista se destaca mais do que outro. Mas isso não significa que necessariamente aquele artista passou a vida inteira fazendo somente aquilo. O sintetismo é uma das variações do simbolismo. Que trabalha temas mais singelos, coisas um pouco mais leves do que os temas tratados pelos demais simbolistas. Outro grupo que é derivado do simbolismo se chama os nabis. Eles eram um grupo de artistas que buscavam a expressividade, as cores chapadas e contornos bastante fortes nas suas obras. Um artista que representa bem as variações simbolistas se chama Pierre Bonnard. Além do simbolismo e das suas variações, eu também vou falar aqui nesse vídeo sobre o primitivismo. E adivinha qual artista aparece de volta aqui no primitivismo? Sim, se você respondeu Paul Gauguin, você acertou. Nessa época, muitos artefatos que eram de fora da Europa, que pertenciam às colônias europeias, estavam chegando ao continente europeu e estavam influenciando muito a cultura e os artistas de lá. Por isso começou a se despertar um interesse por coisas que fossem tribais, coisas que fossem de culturas diferentes e étnicas. O primitivismo veio então não como um movimento artístico em si, mas como uma influência sobre vários artistas que foi se desmembrando só em vários movimentos artísticos. Inclusive, é daí que vem aquilo que a gente chama da arte naif. E aí, tá começando a dar um nó na cabeça com os nomes dos artistas modernos aparecendo em momentos diferentes daquelas caixinhas que geralmente a gente coloca eles? Escreva aqui nos comentários o que você tá achando disso. Além do mais, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra receber mais conteúdo sobre mais coisas da arte moderna, já que a gente tá nessa série bem longa sobre a arte moderna. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau! Tchau!